Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um caso muito legal pra vocês, tá? E vou mostrar aqui no vídeo. É o seguinte, é um animal que está com impactação da glândula adianal. O que é isso, né? Você já viu alguma vez seu pet ou fica arrastando o bumbum no chão, ou, né, fica se lambendo ali a parte perianal toda hora, né? Parece que ele tá andando assim, de repente alguma coisa belisca ele e ele sai correndo. Esses são os sintomas da glândula adianal. Muita gente fala assim, ah, mas isso aí é verme, já dei remédio de verme e não melhora, né? Então eu escuto muito isso com muita frequência. Claro, poderia ser verminose, por exemplo, de epilídeo, existe alguns tipos de verme que fazem isso também, faz esses sintomas também, tá? De arrastar o bumbum no chão, oxiúrus também causa esses sintomas, tá? Mas nesse caso é a impactação da glândula adianal. Deixa eu explicar pra vocês assim, grosseiramente, como se fosse um relógio, mas eu vou mostrar o pet aqui e vou esvaziar essa glândula aí pra vocês verem, tá? Inclusive, gente, essa glândula não é pra esvaziar assim, chegar em casa e esvaziar não, tá? Tem um jeito certinho de pegar ela pra gente também não machucar o pet, tá? Vamos supor aqui, ó, a parte anal tá aqui, tá? Então nessa região do ânus aqui, ó, tem uma glândula, ela é redondinha assim, parece uma, vamos dizer, um formatinho de uma gota, vamos dizer, tá? E outra nessa região aqui, tá? Ele fica aqui no orifício anal mesmo, tá? Só que por dentro, você não consegue ver, né? A gente consegue sentir ela. Essa glândula tem um buraquinho aqui por dentro da parte, bem da parte perianal ali mesmo, que é pra quê? Ela produz um conteúdo, gente, é um conteúdo tão fedido, tão fedido, que eu falo que é pior do que cocô, tá? Mas esse conteúdo, ele é próprio, ele sai por um buraquinho bem pequenininho aqui e ele tem a função de lubrificar as fezes, tá? Então é normal o organismo do animal fazer essa liberação a hora que o animal vai evacuar, tá? Ele também libera essa glândula, esse cheiro horroroso, quando o animal tá muito feliz, olha que beleza, né? Ou quando o animal tá com muito medo, principalmente em casos de medo, tá? Então ele libera esse cheiro horroroso e essa glândula acaba esvaziando, um cheiro horrível. Quando vai passando algum tempo, tá? Isso é mais comum em animais, não pode acontecer em qualquer idade, tá? Mas é mais comum em animais com mais de 6 a 7 anos. Esse líquido da glândula, ele começa a ficar mais duro, mais denso, então ele entope aquele buraquinho que eu falei pra vocês que tem por dentro, tá? Ele entope, não sai, não sai, essa glândula fica enorme, fica cheia ali, né? E isso fica dando ferroada na parte anal. Imagina que desespero, que sufoco pro pet, tá? Então eu tenho que fazer essa limpeza e claro que eu vou entrar com outras medicações também, porque esse conteúdo, ele tem que ser bem fluido, sabe? Parece um olhinho mesmo, tipo um óleo, tá? Vamos falar, a consistência dele parece um óleo. E quando ele fica duro, denso, ele entope o buraquinho, tá fora do normal, tá? Ou quando ele também tá com sangue, fora do normal. Então esse conteúdo, se ele tiver inflamado, ele vai ficar fora do normal e vai ficar causando essas sensações que eu falei pra vocês aí, que parece que alguma coisa belisca algum mundo do bichinho, tá? Vou pegar ele ali e vou mostrar pra vocês que eu vou desvaziar. O normal, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa aí aí, três gotinhas, bem líquida e bem, assim, viscosa, tá? Eu vou pegar ele e nós vamos ver, também não sei que jeito que tá esse conteúdo. Eu só senti ali que a glândula de anal dele tá bem inchada e às vezes pode inchar uma, tá? E no caso dele, as duas estão super inchadas, bastante repletas. Então vamos lá desvaziar esse aí. Sorte de vocês que vocês estão aí do outro lado, tá? Que vocês não vão conseguir sentir o cheiro. Estamos aqui então, ó, região perianal, tá? Essa região aqui, ó, é onde passa uma glândula e desse lado aqui é a outra glândula. Se eu pegar aqui, ó, ela já tá totalmente inchada. Eu vou pegar bem devagarinho, é que ele tá incomodadinho, tá? Mas, ó, vamos fazer essa linha... Olha a quantidade, meu Deus do céu! Às vezes ela pode sair um pouco mais escura, tá? E, ó, tem muita quantidade. Muita. Lembra o que eu falei? Três gotinhas? Olha lá a quantidade isso aqui, ó. Claro, né, gente? Depois ele vai pro banho, senão, coitadinho, ninguém merece. Ó, olha a quantidade incomodando da glândula. É muito, gente. De verdade, é muito. Isso aqui incomoda demais. Normal é três a quatro gotinhas, ó. Pronto, acabou. Acabou, bonitinho. Olha isso! Meu pai do céu! Coitadinho! Meu pai do céu! Isso vai aliviar ali na hora! Na hora, na hora, na hora. Olha isso, gente! Olha a quantidade totalmente densa. Lembra que eu falei um pouquinho? Não, vocês não têm noção do cheiro disso aqui. Mas, ó, imediatamente já aliviou, ó, já diminuiu, né? E agora resolveu o problema dele. Claro, né? Agora vai ter que tomar um banho bonitão. Resolvido.